Olá, o presidente da Câmara anunciou para esta semana a votação de projetos relacionados aos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Entre eles, o que prevê transparência para os preços praticados pela Petrobras e dois projetos para anular os reajustes de tarifas autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Fizemos acordo para avançarmos no PL 3677, que trata da transparência da composição dos custos do valor da gasolina, do óleo na Petrobras. Nós vamos encaminhar três votações semana que vem de três PLs que irão praticamente anular responsavelmente, esta casa irá anular responsavelmente, sem precisar quebrar contratos, o aumento que foi dado pela ANEL em cima das contas de energia. O plenário pode apreciar também o projeto que inclui empresas de saúde entre os setores beneficiários da desoneração da folha. A intenção é facilitar o pagamento do piso salarial da enfermagem recentemente aprovado pelo Congresso. Desonerar a folha do setor saúde significa reconhecer que uma parte do problema será resolvido, ou seja, os profissionais da enfermagem que estão na rede privada, prestadoras de serviço ou não da saúde, para que não tenhamos redução da força de trabalho, para que tenhamos continuidade das ações e que não seja repassado o custo dessa folha para os usuários privados ou de plano de saúde. Também está na pauta da Câmara o projeto que institui código para garantir direitos de contribuintes. É extremamente importante para a gente manter e regular a relação entre o fisco e o pagador de impostos, que é quem custeia o Estado, para a gente conseguir de fato que o pagador de impostos, seja ele pessoa física ou jurídica, tenha ampla defesa, tenha respeito pelo próprio Estado, que a gente sabe que existem muitos abusos por parte da receita, por parte do físico em todo o país. E na quinta-feira está marcada a sessão do Congresso para a apreciação de vetos presidenciais, entre eles os das leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, que garantem mais recursos para o setor cultural. Todos sabem o quanto é importante fomentar a cultura no país, que sofreu muito durante o período da pandemia. O setor cultural tem um papel importante para valorizar toda a diversidade étnica, cultural desse país, mostrar para o mundo, mas ao mesmo tempo gerar emprego. Esses e outros debates e votações você acompanha pelo portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube, redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Até lá!